Vou falar um pouco então sobre os marcadores e o autorregion no SoundForge Tem essa trilha Para que eu vou usar marcadores no SoundForge? Para ter uma navegação mais rápida, para adicionar efeitos multimídia Acessar sites ou tocar vídeos Ou para fazer uma versão, versões variadas de edição dentro do mesmo arquivo Ou para sincronização MIDI Você pode sincronizar partes de um arquivo ou um arquivo inteiro A um controlador ou interfaces MIDI Terá um capítulo específico dentro desse curso para isso Como é que eu faço para adicionar um marcador então? Vou selecionar aqui Qualquer lugar do arquivo Posso clicar com o lado direito aqui em cima Insert marker Ok Adicionou esse marcador Deixa eu voltar Ou eu posso selecionar qualquer parte Clicar M no teclado de marcador E automaticamente eu vou adicionando esses marcadores onde eu quiser Para mudar o nome desse marcador Que pode ser uma referência criada por você Clicar aqui em cima com o lado direito nessa mão Edit Mudar o nome aqui para teste Ok Para mover Só manter Só manter o mouse apertado sobre o marcador Colocar onde você quiser Outra forma de adicionar o marcador é deixar Vir tocando e você pode apertar M também vai funcionar Vamos ver Adicionei esses marcadores Durante o playback Se eu estou editando E vi que meu marcador está no lugar errado E eu quero que ele vá para o lugar do cursor Só colocar o cursor Onde você quer Clicar aqui com o lado direito Em cima do marcador Update Automaticamente ele toma a posição do cursor Para inserir comandos Acessar sites Ou tocar vídeo Como é que faz isso? Clicar aqui em Special Insert Command Insert Command Ou C No teclado Quer dizer Pode ser um site Pode ser Vídeo Texto Qualquer outra forma De multimídia Que o SoundForge Possa abrir Clicar então por exemplo Para ele abrir um site Como é que é? Colocar aqui um Endereço de um site Completo Ok Então automaticamente Naquele ponto onde o cursor estava selecionado Inserir um comando Com um marcador Que vai fazer ele acessar o site Quando o playback passar por aqui Se eu quiser por acaso Limpar tudo isso Como é que eu faço? Eu vou aqui em Special Region List Clear Ok Consegui tirar todos os marcadores Vou entender então agora Um pouquinho mais sobre Região As regiões São áreas definidas entre dois marcadores Para criar uma região Como é que eu faço? Seleciono aqui o pedaço do arquivo Onde eu quero criar a região Vou aqui em Special Insert Region Ou R no teclado Vai aparecer essa tela Para você confirmar Automaticamente eu crio uma região aqui Você também pode criar regiões Na hora que você estiver usando a gravação automática Que já foi visto no capítulo de gravação automática Você pode ainda Limpar aqui antes Inserir vários marcadores Como é que eu faço então para transformar Desses marcadores para regiões específicas? Vou clicar em Special Region List Markers to Regions Marcadores para regiões Cliquei Clico nessa tela de confirmação Automaticamente viraram regiões Se eu quiser extrair essas regiões Tools Extract Regions Que já foi visto Em Auto Twin Crop O Auto Region ainda Pode dividir Esse arquivo de áudio No caso de uma música Por compassos ou batidas Clicar aqui em Clicar aqui em Tools Auto Region E usar essa opção Build Regions using the current tempo Construir regiões usando o tempo dessa música Desse arquivo de áudio Caso isso aqui não funcione Você vai ter que entrar no Edit Tempo Ferramenta que está sendo vista Dentro do capítulo de Loops para o Asset Ok? Usando as opções Measures Compassos e Bits Batidas Aqui a única coisa que você tem que fazer É inverter Aqui colocar 1 E aqui colocar 0 Dependendo se você quiser Dividir por compassos ou batidas Dá um OK Aqui ele pegou pelas batidas Deixa eu voltar Tools Auto Region Inverter então Agora são os compassos Se por acaso Isso Não tiver correto Dentro do seu arquivo de áudio É necessário então usar a opção Edit Tempo Ok? Está sendo vista dentro do capítulo de Loops para o Asset Bom Com as regiões definidas Eu ainda posso fazer O seguinte Dentro de Options Preferences Preferences Editing Automatic Labeling O que ele já ensina essa parte? Aqui Cada arquivo novo que você sempre abre no SoundForge Ele coloca Sound Antes Você pode mudar isso Pode botar som Pode botar o nome do seu estúdio Enfim Na parte de regiões também Você pode adicionar um prefixo E na parte de marcadores também Em vez de colocar marker Ou um número Você pode adicionar um prefixo Mudando aqui nessa opção Ok? Dá aqui um cancelar Bom, já que a gente tem as regiões definidas Entender um pouco do playlist Como é que funciona o playlist? Vou aqui em View Playlist Ou Alt mais 3 Como é que eu faço para adicionar Regiões ao playlist? Clico aqui no final da região Select Quer dizer Selecionou essa região Anterior Sempre seleciona pelo final E vou aqui Arrasto Selecionei aqui a região 6 Select Arrasto Selecionar a região 8 Select Arrasto O que o playlist faz? Ele vai conseguir Tocar Esses arquivos Essas regiões que você tem Numa determinada sequência E você ainda pode usar alguns recursos E também Transformar isso em Um novo arquivo de áudio Quer dizer Você tem ali De repente Uma extensão De uma locução Bem grande Você pode dividir em pedaços Selecionar os pedaços Que lhe convém Dentro daquele arquivo grande Criar esse playlist E através desse playlist Criar um novo arquivo Vamos ver como é que funciona isso Se eu der um play aqui Vamos ver o que acontece O que aconteceu? Ele tocou aquelas regiões Que foram determinadas Dentro do playlist Esse CNT É a diferença do region list Aqui a gente tem um contador Então eu posso Determinar aqui Quantas vezes eu quero que toque Está tocando uma Eu quero que toque três Vamos ouvir Ou se eu quiser Dobrar essa região oito Como é que eu faço? Clico no lado direito Replicate Quer dizer Ela apareceu aí Mais uma vez Se eu quiser criar um ponto de parada Aqui no meio Como é que eu faço? Clico no lado direito Stop Point Vamos ver como é que eu faço Ok, teve um ponto de parada Que foi adicionado Tirar esse stop point Se eu quiser Que toda essa seleção que eu fiz Três vezes aqui A região dois Mais uma vez a região seis Mais uma vez a região oito Uma vez a região oito Uma vez a região oito Se transforma em um novo arquivo Como é que eu faço isso? Clico no lado direito Convert to new O que ele fez? Ele pegou Todos aqueles arquivos Que eu selecionei E transformou em um novo arquivo Ok Outra coisa interessante Que você pode fazer É criar uma cut list O que é isso? Vou clicar aqui com o lado direito Dentro do playlist Treat as cut list Tratar como lista de corte Quando eu faço isso Olha que interessante Essas regiões Que estavam aqui selecionadas Fazem parte agora do cut list Quer dizer Não vão ser tocadas Isso é interessante Se você quiser ouvir o resto Daquilo que você Não havia selecionado Ou colocado Dentro aqui do Do playlist E agora apareceu um novo play Aqui ó Que é o play Do cut list Vamos ver Deixa eu voltar Quer dizer O que aconteceu? Ele tocou Apenas as regiões Que estão fora do cut list Ok? Ok Você ainda pode Dar um convert to new Converter para novo Ele vai pegar Aquelas regiões Que estão fora do cut list E vai criar Um arquivo novo Baseado nelas E vai pegar Que estão fora do cut list